SAM I AM Tem aventuras, tem crafting Tem muita coisa, galera Eu joguei bem pouco, mas Pelo que eu já tô acompanhando, faz tempo Que eu tô acompanhando o Small Land O jogo promete muito Tá, vai sair em acesso antecipado Dia 29 de março pra todo mundo Aí eu tenho acesso pra imprensa Então lembrar onde você viu na primeira vez E que os copiões copiam E vamos embora, galera Jogar, botar o nome de personagem Sam I AM Como sempre, né Sam Aí a criação do personagem Ó, tipo de corpo masculino Cabeça Regular É... Gentil, é fininho, né As orelhas É... Aí, gostei, gostei Pra ouvir tudo Sobrancelhas Reta Não, não Isso Bem grandona Sobrancelha A barba Não, vamos de bigode Bigodão Bigodão Aí, o nosso boneco Bigodão, galera Ó, tá bonito Tá bonito o nosso boneco Fala, tô Ah, lá que não é bonito Antena Capitão Esse aqui Esse aqui Esse aqui Cor das antenas Exclusivo de apoiadores Acesso anticipado Ah, exclusivo de apoiadores É, acesso anticipado É Cabelo Oh, agora aqui Aqui vai ficar bom, hein Cabelo Eu não vou demorar muito, não, galera Na verdade, eu vou demorar Carecão O carecão Caraca, bicho feio Cor da pele Pálida, não Só pálido, não Confirma Aí, ó Bicho feio, galera Vou colocar cabelo Na namorada Tá, tá bom o cabelo aqui Confirma Não vou ficar um ano aqui Ó, vocês viram, ó Já criei um mundo aqui, ó Mas vou criar um novo mundo aqui Aventuras Lembrando, galera Você deixa aquele like E se inscreva Se você não é inscrito E hoje vai sair Vou fazer uma live dele, hein, galera Iniciar Fazer uma live Tem algumas coisas que estão traduzidas Tem outras que, de vez em quando, entra um inglesinho aí Talvez um texto que adicionaram depois e tal Mas Tem muita coisa traduzida Do discurso do rei Valdemar Para a vanguarda O que que tem no discurso? Do discurso do Valdemar Aí, vocês podem ver Ó, a gente sai daqui, ó A gente tava debaixo da terra E agora vamos invadir Invadir a terra, galera Tem um Opa Fala tu, amigo E aí? Aí, esse cara já fala inglês, hein, galera Tá, tem que ficar olhando a... Ó, tá vendo? Lá fora você encontrará o Capitão Erne Ele vai te ajudar nos primeiros dias fora das tocas A gente tá saindo das tocas, galera Tem que ficar olhando do... Da coruja, galera As corujas aqui, ó Aí, coru, 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 coru Ele vai dar umas dicas pra nós Sobre terra é rica em recursos naturais e alimentos Alguns só podendo ser colhidos com a ferramenta certa Você pode criar ferramentas diferentes para recolher recursos naturais Alguns recursos só podem ver pra ativar sentido a antena Boa, já tem o Galio aqui, ó Tá vendo? Isso aqui é interessante O poder deles aí, galera Que a gente consegue ver Não é tudo que a gente pode pegar, tá? Tá vendo? Esse aqui, ó Não dá pra pegar Esse aqui não dá pra pegar Maravilha Vambora Opa, dá pra pegar esse aqui, ó Resina, resina Tá gostando, galera? Tem muita coisa traduzida Muita coisa traduzida É pouca coisa em inglês, tá? Tá vendo? Criar em bancada Ele vai te explicando as coisas E temos o nosso super poder aqui, ó Ó É, que se você perder alguma coisa Você vai ver Eu não vou ficar farmando muito agora Porque a gente O negócio é apresentar o jogo pra vocês Pra essas coisas a gente faz na live Depois, às 19 horas Hoje, dia 23 É 21 Às 19 horas não 20 horas 20 horas que todo mundo vai estar em casa Que eu conheço meus inscritos Conhece meus inscritos 20 horas vai estar todo mundo em casa Tem mais uma coruja aqui Vamos ver o que ela vai falar pra nós Não tem Não passamos por nenhuma coruja aí, né Galera Passa pela coruja aí Coruja As tocas são Uma extensa rede de túneis E cavernas subterrâneas Que serve de lar para Os pequeninos 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 Tá Informação nenhuma Essa aqui Inútil a informação que ele passou pra nós Tá Temos esquiva Temos como fazer armamento Não pode nadar por enquanto, galera Opa E aí, galera Vou roubando, hein Tudo bom com vocês, guardas Sentinela Bom, esse aqui é Fala de Olha isso, cara Os caras estão Arromando bagulho aqui Eu não passei por aqui Aquela hora não, galera Seria Passei por outro lugar E aí, tá cozinhando aí? Tá tudo certo? Ó, eu sou coronel? Eu sou o que, cara? Todo mundo tá dando E eu acho que passei por outro lugar, hein, galera Tem outra saída? Eu passei sem falar com ele Foi grosso Bom, é... Ele não tá pesado Ele... Eu tô rodando entre... 50 e 60 FPS Sendo que... Ele tá bem otimizado, galera Eu acho que tá otimizado O problema é minha placa de vídeo Que não é muito, né? Não, não preciso falar com esses caras aqui Vamos falar com coruja Mas, galera Não precisamos falar com esses manucos aqui Você pode perder vida por vários... Ah, esse aqui já sabemos Que eu tô tomando dano Corre, deslizar, esquivar, pular, atacar e bloquear Consome vigor Ok Esse vigor que tá embaixo aí Verdinho, galera O deslizar Aí, ó Desliza, aí Tá, vamos lá M pra abrir o mapa Vamos abrir o mapa Alright, 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 alright O mapa é grande, tá, galera Não vai vendo isso aqui Eita, eu sei se tem isso aqui Calma que a dor passa Que o mapa é grandão O mapa é grandão Já deixa o seu like? Tô de olho em você, hein Tá dormindo aí Assistindo aí Deitado com o seu celular em cima da cara Esqueceu de deixar o like e se inscrever, né Então, esse aqui vai ser uma série, galera E quando sair A versão G é pra ver os itens que a gente pode fazer O G aqui é pra ver, ó A gente pode craftar, ó Tipo, machado, ó Temos machado aqui O que é isso aqui? Porrete aí, ó Já dá pra dar porrada nos malucos Ah, mochado a gente já tinha Farme, craftei pra nada Ah, o martelo pra construir Perfeito Correte, blá, blá, blá Tocha Tocha a gente vai precisar Mas eu prefiro não andar de noite, galera Porque tomei uma lavada, ó Desbloqueado Fogueira, bancada Cama simples E baú simples Maravilha Fala, Erne Saudações Vanguarda Boas-vindas Sobre terra Eu sou o capitão Ernest Ah, Ernest Maricabe Mas muitos pequenos Me chamam de Erne Parece doença, cara O que posso fazer Por você? Posso fazer alguma pergunta? Claro O que é sobre terra? É como chamamos O mundo na superfície É um lugar muito perigoso Aqui você pode não Você Aqui Você não encontrará Os confortos das tocas Ah, aqui tem coragem, cara Que ferramentas eu devo criar? Esse aqui é tipo um menu tutorial, galera Como eu monto o abrigo Aí, esse aqui tá em inglês Aí, ó First you need to craft a builder hammer É fazer o martelo de construção Depois que você tiver ele Você pode começar a construir Ok Onde encontrou comida? Cogumelo Esse aqui não é cogumelo, galera Cogumelos Morangos selvagens Criaturas Pela coruja sagrada, vanguarda Você nunca comeu nada além de folhas? Hum Fazer uma fogueira pra cozinhar Beleza Esse aqui é um tutorial maravilhoso, galera Aí, ele vai te explicando Você vai lendo Não pode ter preguiça Eu sou preguiça nessas coisas Mas eu tive que ler tudo, galera Tá Você pode fazer uma armadura pra mim, capitão? O que você quer que eu faça Capitão? Ah É Leve Olha lá, tem Mais nove de proteção Mais Contra frio E mais um Ah, que tem estações, galera Preste atenção Esse jogo tem estações Quando fica no inverno É lasqueira, hein Esse aqui tem mais zero de Velocidade de movimento E noventa porc... Noventa de... Não tô entendendo Cadê a proteção aí? Ah, proteção nenhuma O único problema Aí, coloquei Mudei, mudei, né Mudou a aparência, né, galera Mudou É... Me disseram que me reportar pra você Pra receber minhas missões Ah, sim Estava te esperando O ancião Ludwig Solicitou a sua presença Obrigado, capitão Vou falar com o Ludwig aqui Eu vou roubar as suas... Com as coisas daqui Beber... Beber? Comer e beber? Ah, beber não sei, galera Mas comida eu sei, ó Comida é com... Aí eles mostram Tá vendo? Por exemplo, aqui, ó Bife de cogumelo Tá símbolo de comida Símbolo de arma Símbolo de construção Esse aqui é muito bom, galera Construção e farming, né, cara Aí pra você não... Aí comida é esse aqui Bom, comemos bife aí Vambora Dá pra pegar mais esses aqui, ó É mais pra fazer casa depois, tá, galera? É uma apresentação rápida Que eu vou fazer pra vocês Porque esse jogo É maneiraço E melhor Ser em live, galera Ah, agora a gente não pode nadar E morre insta-kill, tá No momento Não sei se eles vão acrescentar É... Como nadar mais pra frente Mas é insta-kill Já tentei Eu tomei Acabei tendo o túmulo do lado do lago Ó, vamos pegando as coisas Aproveita que a gente tá passando por aqui, ó É gay Mas aqui já chega, né, cara E aí o problema é que eu não construí casa ainda, tá, galera? Fiz fogueira, fiz essas coisas aí Mas casa não tentei construir Falaram que melhor construir em cima das árvores Somos nós Cai durante a noite A temperatura cai durante a noite Calma pra definir um novo ponto de retorno E ter um lugar para dormir Maravilha Ah, esse jogo é multiplayer, tá? Até 10 jogadores Não é PvP Não vai ter servidor PvP no momento Não vai ter Ou seja, vai ser só Pra jogar com seus amigos E acabou, ok? Isso aqui é mais uma informação pra vocês Aí que Quem gostar de PvP Já BR, BR já não vai gostar, né? Eu conheço vocês, BR Ah, não tem PvP Tem que ter PvP E PvP pra matar Matar, tem que matar, matar Matar, matar Matar os outros Matar os outros é gostoso Robô dos outros é bom Aham Acalme-se, jovem gafanhoto Vamos falar com o ancião Caraca, ancião Que Eu achava que minha skin era horrorosa Mas a sua Pelo amor de Deus, galera Eu sou bigodão Fala com o bigodão aí, ancião O que você está fazendo Nesta caverna coberta de vegetação Ancião A chave de trevo Adornada com joias Que abre o baú Do boticário Desapareceu Hum, joias Hum Quem é o boticário? Melcar era o boticário pessoal Da família real Estava Esta caverna Onde estamos Era seu laboratório pessoal Aqui na sobre terra Eu estou olhando as coisas aí, galera Porque faz parte da aventura, tá? Mas aí tem sobrevivência normal, não É só o tipo RPG Que você vai ficar falando com os outros Esse aqui é mais Pro modo história, né? Pelo menos tem uma história, não? Largado no meio do nada Nem saber Vai conquistar blá 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 Você tem alguma ideia De que pode ter levado A chave de trevo? A ideia é mais ou menos Eu sei, tá ok? Eu sei onde que ele está Ele levou a chave dos diamantes É aí Quem entendeu, entendeu Quem não entendeu Tá lascado, tá ok Me disseram que você tinha Chamado Relatório preocupantes Busque esses colonos Investigue o que eles Ah, tá Eu vou ter que investigar Aí, para de falar Aí, ô Anciel Anciel sempre fala demais, né galera Bom, agora aqui abriu pra nós Duas pessoas que a gente tem que visitar, galera Temos Ascad Ou Ascad E Drustana E Drustana E Drustana deve ser Tá, é... Vamos por aqui Pra vocês verem mais o mapa É igual eu falei pra vocês E mais pra apresentar A apresentação do jogo Pra vocês Nesse vídeo, tá galera? A aventura de verdade De verdade A gente já falou com você, cara Sai fora É... A aventura de verdade De verdade A gente vai fazer Ao vivo aí Que fica Bem... Bem... Não sei o que mais Pra galera que vai Que vai... Que vai assistir o vídeo Mais pra frente Antes do jogo sair Aí eles vão ver Não se esqueçam do like, galera Se inscreva no canal aí, ó Lives todos os dias Às 20 horas Aqui na... Na... Na vermelha Aí, cogumelo pra comer, tá galera? Aí depois a gente vai ter que cozinhar A gente pode pegar cogumelo assim, ó Cortando As árvores somos nós Os cogumelos Comeremos Mas aí a gente tem que cozinhar A partir daqui Vai ficar meio que perigoso Que vai ter inimigos Enemy... Enemy... In sight Tem mais cogumelo por aqui Podemos ir direto Como que tá a comida? Tá de boa Eu acho que nem precisa Ficar E por que que tem umas formigas malditas? Mas aí Pelo menos vocês vão ver Como que é o combate Nesse jogo, né? Tem baratas Tem besouro Tem abelhas Tem... Dá pra domar Nossa, galera É um jogo muito, muito, muito legal Cara Eu acho que o jogo sobrevivência É mais completo Depois do Ark Desde o Ark, né? Não tem outro jogo Que saiu assim Completo Desde o Ark, né? Mas Vamos ver Vamos ver Não vou Vender O peixe Sem ter pescado Sei lá como que chama Como que se disse O negócio Vou comprar peixe no mar Uma coisa assim, galera Beleza Cogumelo, cogumelo Os equipamentos Vão poder ser melhorados Mais pra frente, tá, galera? Tem armadura Tem... Essas coisas aí Agora o nível Deixa eu ver Aí, ó Tá vendo que a gente vai ter que desbloquear as coisas aí Ark, flash, flash Armamento Espada Fibra E madeira Ó, dá pra fazer espada Calma aí Não dá? E aí, precisamos de bancada, galera Tá O bancada vou fazer depois de construir minha casa Não vou fazer aqui, não Tá Qual é a coruja? Precipitações Como chuva ou neve Podem danificar estruturas Então certifique... Certifique... Certifique-se De que suas construções estejam cobertas Para... Ah, ok Não faça uma casa sem teto É... Será que a gente faz bancada, galera, né? E daqui a pouco vai parar e ser as formigas Somos nós Ah, vambora, vambora Vambora tentar chegar Na... Ah, é o Kalev Também é um objetivo nosso, galera É por aqui, Kalev Kalev, por aqui Deixa eu preparar minha arma É, por aqui o Kalev Cuidado pra... Ó, as formigas As formigas Ó... Elas vêm em grupo Esses vagabundos aí Ó, ó, ó Do nada aparece, galera Parece praga, irmão Eu achei o combate bem melhor Do que o... Do que do... Grounded Vou comparar Vou ter que comparar com o Grounded, galera Infelizmente O único jogo é parecido Quando você desmonta mais estrutura Todos os materiais usados Quando ela foi... Foi construída Serão soltos E apareceram como itens coletáveis Estruturas danificadas Podem ser reparadas Sem nenhum custo Olha aí Interessante Vamos ver onde que esses caras moram aí Dá pra fazer asas Pra voar Tem como pegar bicho pra voar É... Muita coisa, galera Eu vou subir Pra ver se a gente Constrói a nossa casa Pelo menos vocês vão ver A parte de construção E... Ah, mas não sei se eu tenho Tudo que eu preciso Tô subindo, subindo Tô subindo, subindo, galera Aí depois... Aí, ó Melhor lugar pra construir, galera É em cima das árvores Tipo aqui Aqui, ó Dá pra reivindicar isso Acho que terreno Os pequenos acreditam que corujas Possuem poderes mágicos E as veneram como algum tipo de divinidade Ídolos de estátuas de decoração São criados em sua vinhagem Ah, se tem uma estátua que tá falando comigo Pode considerar como divinidade mesmo Uma estátua que tá falando comigo, galera Tá, dá pra começar a construção aqui ou não? Ah, essa aqui era... Acho que era doação pra divinidade Aí eu tirei, não foi? Ladrão Vamos lá, galera Construção Ó, fundação é assim O que se faz, ó Gira Aversão Calma aí, calma aí Eu quero subir ela, galera Opções de posicionamento Dá pra colar e dá pra... Aí, rapaz Boa, moleque Ó, ó Intuitiva construção Maneirona Aqui não posso construir porque tem... Mas é mais pra mostrar pra vocês, tá, galera? Claro que não vou fazer uma casa aqui Mas é mais pra mostrar pra vocês É, ó Ó, decoração Temos as paredes É, aqui vai ser porta Aqui também vai ser porta Mas aí Pode fazer uma janela Essas coisas aí, né? Ó, ó que bonito, galera As portinhas As portinhas Vocês lembram que tem que botar telhado, né, galera? Vai Pronto Tá É... Porta a porta aqui Aí, galera Muito intuitivo Muito bom Rápido de construir, ó Cara, não chega no nível do Russell Eu acho que o Russell Que tem o sistema mais rápido de construção, né, mano? O Russell que você vai... Aí, já parou o barulho Ah, não Tá bom Ih, que para o barulho, galera Tem até escada e tudo Ó, ó que maneiro Ó, que maneiro Uma escadinha Vamos tentar fazer uma escadinha Só pra ver Será que dá? Escadinha aqui, ó Ó, maravilha Maluco Esse jogo é muito bom, irmão Aí, ó Fecha a... Fecha a porta Pra tirar o barulho Agora Decoração É interativo A cama, né? A caminha Pra se a gente morrer A gente nasce aqui E... Acabou os recursos, galera Acabou os recursos Usar pra dormir, hein, ó Você cair em um sono profundo Quero acordar Perfeito Ah Ó, isso aqui é a parte da construção Quero saber se eu consigo tirar isso aqui Não, deixa assim mesmo Beleza Será que aparece agora no mapa? Que é a nossa casa aí, ó Tá aparecendo agora Laranjinha Laranjinha Spawn Maravilha, né, galera Fala tu Para que se não é um jogo maravilhoso Mas se quiser ver mais Depois na live Às 20 horas Claro que eu vou fazer ainda vídeos aí Pra quem gosta de vídeos Não quer assistir live e tal É, pode ir assistir os vídeos Vou fazer vídeos E vou fazer mais Assim Mais completo Um guia mais completo Para vocês O que você pode fazer Porque a gente vai aprender as coisas Agora na live E depois vai ser Tudo explicado em vídeos Então não se esqueça de se inscrever Deixar aquele like Compartilha o canal com seus amigos Aqui, ó Sempre que tem novidades Boladas Onde que você acha? E aqui no canal do Sam Tamo junto, galera Aquele abraço E seja feliz Se você está gostando deste vídeo Se você está gostando deste vídeo E quer me apoiar Para continuar trazendo mais conteúdo assim Você pode me ajudar Virando um apoiador Qualquer valor ajuda muito Link do meu apoia-se Está na descrição Um grande beijo Para todos os apoiadores E apoiadoras que estão na tela Amo vocês Transcrição e Legendas Pedro Negri